E aí pessoal, mais um vídeo com o Menski, agora no level 62, né? Aí vocês devem questionar, né? Se você alcançou o level 15, como é que você pulou para 62? Então, a partir do momento que você tem um dos personagens masterizado com o level 62, então se você masterizar os outros personagens, todos eles pulam para 62. Então, olha que interessante de se jogar no modo cooperativo, tá? E aqui nós estamos no mapa Void Launch, né? Que eu já mostrei anteriormente, em que existem, assim, algumas naves do Protoss que eles vão tentar fugir. E a sua missão é destruir eles antes que eles façam o teleporte, né? Eles entrem em um portal. Então é basicamente você evitar dessas naves fugirem. Mas de quebra também existe a base inimiga em que você pode matar, né? E destruir ela completamente. Coisa que eu vou fazer, né? Então, no modo normal, você até que consegue destruir a base inimiga tranquilamente. Mas só que no hard, pode ter certeza que totalmente você não consegue, né? A não ser que você tenha o suporte do seu colega. Mas por que no hard não dá? É porque, assim, vira e mexe vem um monte de ataque inimigo. E não vem, assim, inimigo fraco. Vem, assim, uma tropa bem forte. Então, no modo hard, talvez você sinta um pouco de dificuldade, tá? E é a primeira vez, né, que eu estou testando com o Menski. Utilizando, assim, todos os upgrades que eu coloquei, né? Todas as facilidades no level master. Que é, você comprar as tropas reais com desconto. Se eu não me engano, tava mais ou menos em torno de uns 10 a 11%. É, pelo menos, é alguma coisa. Então, as tropas reais, quanto aos soldados, os peões, eles ficam um pouco mais ágeis, né? E que mais que tinha? Ah, também, eu já começo com uma energia um pouco maior, né? Pra utilizar os especiais que estão no topo do personagem. E a estratégia, assim, não muda muita coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os bunkers, três bunkers próximos à minha base. Que eu acredito que é... É, é uma... Esse é o layout que eu achei interessante, assim, no meu caso. E de quebra, eu vou tentando fazer mais rapidamente todas as construções pra destravar e liberar os soldados fortes, né? Então, deixa eu fazer isso. Fazer uma refinaria de bomba nuclear tática. E eu também fiz, assim, uma artilharia pra cima à base, pra pelo menos ele ficar atirando na parte da entrada da base. Então, ele serve até como uma defesa, tá? Eu vou fazer aqui um Starport. E aqui eu já peguei mais ou menos um pouco a manha de se jogar com o Menski. Que eu vou estar comentando quase assim no... Quando eu for atacar a base inimiga. Que... Que eu já falei, né? O esquema é você fazer artilharia próxima à base inimiga e ficar me... Soltando... Vários disparos de longe, né? Ficar atacando as cegas. E isso realmente dá certo. E aqui nós destruímos todos os blocos pra expansão. E estamos fazendo a base... A base secundária. Nossos inimigos provocam-nos. O que mais? Deixa eu fazer algum supply aqui, próxima à entrada base. Vai que vem algum ataque inimigo, né? E tá vindo um ataque inimigo, então deixa eu... Será que dá? O bunker já sai na hora. Eu já falava pro soldado os dentes. Ah, acho que o de cara tá dando conta. Beleza. É bom também deixar o de cara, ele matar os soldados. Porque assim ele consegue as essências necessárias. E poder ficar bem... Upado, né? Fica bem vitaminado. Deixa eu fazer alguma expansão. Refinaria. Um anti-aéreo. E já tá começando a vir as naves pra tentar fugir, né? Então... Deixa eu preparar alguns soldados. E comprar algumas armas anti-aéreas. E é lógico que com as tropas que eu tenho agora, ainda não dá pra atacar a base inimiga. Então eu vou fazer uma refinaria aqui. E vários peão. Trazer aqui os meus soldados próximo ao... Portal, né? E comprar algumas armas anti-aéreas. Se bem que eu tô sem dinheiro. Não dá pra comprar muita coisa. Fazer uma espião aqui embaixo e... Acho que os primeiros a gente consegue dar conta. Não é assim tão difícil. Deixa eu usar aqui o especial do Zer. Já que eles estavam tentando atacar minha base. Mas... Já que eles estão tentando atacar minha base. É bom você focar o espião na extração de gás. Mas por que? Conforme eu comentei antes, o Manski, pra você comprar as tropas reais, ele precisa muito de gás. Vespini gás. Aí deixa eu fazer aqui alguns updates, alguns upgrades de soldado, ataque e defesa. E é bom você já limpar essa parte aqui do meio, que é onde a base, não, a nave da missão secundária ele vai pousar, né? Então primeiro ele vai pousar na parte do meio, depois ele vai pra direita e depois ele vai pra parte da esquerda. Então é bom você fazer uma limpa e matar todos os inimigos nessa região, né? Aí eu consegui fazer um Ghost, agora já posso soltar bombas nucleares táticas. E deixa eu posicionar assim os meus soldados, bem na linha que eles vão passar, né? Tá vindo um ataque aqui embaixo, então deixa eu te primeiro proteger. E eu vou lá destruir a nave inimiga. E aí caramba, tá vindo soldado, então deixa eu transformar todos os peão em soldados. Ae, conseguimos defender. Não, 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 caramba. Volta, 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 volta. Deixa eu colocar a próxima central de comando. E eu clico no botão Z, né? Amarelo. E eles vão virar tudo peão. Ai caramba, o que que eu fiz? Morre, morre, morre. Se bem que eu tô com um monte de ouro, né? Eu tenho que começar a gastar, mas é que nem o Manski sem gás não consegue comprar muita coisa. É só soldado fraco. E algumas arminhas especiais dos soldados, né? E os caras tão mal folgados, mano. Tem que trabalhar. Deixa eu fazer aqui alguns upgrades, né? Pra melhorar a cura. E a camuflagem. Vou fazer um Thor. Soldados e o que mais? Ainda preciso de mais gás pra poder comprar um Battle Cruiser. Então nesse meio tempo deixa eu fazer alguns supplies pra depois a gente ficar com aquela encheção de saco. Então com as tropas que eu tenho agora ainda são bem fracas pra você poder atacar, né? Então vou fazer o seguinte, vou fazer 4 artilharias. Próximo a base inimiga e vou ficar disparando de longe. Deixa eu fazer um aqui. Outro aqui embaixo. Acho que 4 tá de bom tamanho. Aí deixa eu setado o atalho pra número 6. Mais algum supply pra depois não ficar enchendo o saco. É, então, conforme vocês estão vendo, essa é a primeira vez que eu tô jogando assim no modo Master. Então ele já vem com algumas facilidades, né? Que realmente, sim. É lógico que as tropas reais, eles ficaram um pouco mais barato, né? Mas não senti assim tanta diferença, mesmo sendo o Level Master, tá? Agora deixa eu começar a disparar nessa região. E aproveito pra também colocar os soldados. Eu não sei se é impressão minha, né? Mas você colocando os soldados nele... ...meio que aumenta a cadência de tiros, né? A frequência de tiros. Então é interessante você pegar os soldados... ...e colocar dentro dessas artilharias. Então vocês vão vendo que... ...de longe, assim, pelo mapa... ...está vindo ataque, deixa eu usar o especial. Mas é que de longe vai detonando aqui a base inimiga. E tem o Dekara, né? Que é o meu companheiro que tá também destruindo. Então uma boa parte da base inimiga foi destruída. Então tá vindo, assim, duas ondas. O da direita eu vou deixar pro meu companheiro... ...e eu pego a onda da esquerda. Vou fazer mais supply... ...até alcançar 200. Eu já tenho agora 1 Thor. Deixa eu atacar as naves do lado esquerdo. Aí, tipo uma já foi? Duas já foi? Eita, tá havendo ataques. Beleza! Ué, o cara não tá atacando, mano. Não, mais um já foi. E eu fiquei agora com tropas que eu tenho, vai dar pra atacar. Então, vou utilizar pra atacar nessa região. Vocês estão vendo um espontilhado branco aquela hora, que é o máximo de alcance das artilharias, tá? Aí, eu vou destruir essa região da base inimiga. Que existe também um upgrade que você faz, se eu não me engano, é Armory ou Engineering Base. Que aumenta a distância de tiro da artilharia, né? Pra mais 25. Então, vale a pena você fazer o upgrade disso, tá? Vocês estão vendo, assim, pelo mapa, em que os tiros de artilharia meio que limparam uma certa parte da base inimiga, né? Eu vou ver se ainda dá pra usar o bomba nuclear, o especial de bomba nuclear do Menski. Então, vamos segurar um pouco, né? Os especiais e esperar carregar até número 100. Agora tá 60, tá 61. E as minhas artilharias atacando, assim, tranquilamente, né? Então, pra essa fase é você pegar alguns soldados, né? Com foco em anti-aéreo. Aí, pra você destruir a base inimiga, é fazer várias artilharias próximas ao inimigo. E ficar socando, assim, tiro aleatoriamente, né? Aí, agora vocês podem ver, assim, no topo do mapa, que já limpou uma parte. Então, deixa eu mudar aqui os tiros. Pelo menos o centro de comando inimigo foi destruído. Eu vou destruir por aqui algumas defesas inimigas. Daria pra usar o Special Desert Link, tá? Mas isso aqui, ele vai consumir 75, né? Então, vamos esperar um pouco carregar. Pra soltar o Special da Bomba Nuclear. Enquanto isso... Ó, tá vindo vários tiros de artilharia, né? Eles vão fazendo o tiro... O trabalho sujo, né? E agora, o Special da Bomba Nuclear, né? Nossa, mano, é muito louco. Nossa, mano. De beleza. Só restou uma nave aqui. E falta limpar essa pequena parte da base inimiga. E aí já fizemos a limpa. E falta só mais uma onda, né? De naves. Pra ser defendida. E já termina a missão. Eita, estão destruindo aqui a minha artilharia. Não! Caramba! Eu pensava que se colocasse os soldados dentro, eu pensei que servia como bunker, né? Mas não, o fato de você colocar soldados só aumenta, assim, a frequência de tiros. E tá vindo um ataque aqui. Uau, será que dá? Ah, pelo menos ele conseguiu fugir. Beleza. O que mais que tem que fazer? Destruir aqui o inimigo. E vamos ir lá embaixo. Ah, o cara tá... O cara tá matando o inimigo pra me. Então eu vou focar aqui na... Na última leva de... De naves do próprio. Lembrando que essa artilharia, ele não funciona em tropas aéreas. Somente tropas terrestres. Já temos aqui o Battlecruiser pra nos auxiliar. E... Terminamos a missão. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos ver aqui a experiência. Ainda não dá. Valeu.